Meus cumprimentos a todos os amigos, vou falar um pouquinho acerca de uma situação ocorrida na cidade de Nina Rodrigues um embaraço, uma confusão, uma prática de um crime de lesão corporal cujo resultado do exame de corpo de delito deu lesão leve mas que deu uma repercussão que foi além até do que deveria muitos atribuíram questões políticas, mas não ficou comprovado qualquer tipo de problema político envolvendo as partes o que aconteceu foi que um determinado indivíduo, dono de um terreno esse terreno era um pouco alongado, atingia uma região onde transeuntes passavam, circulavam, pegavam um pouco da rua o fato é que houve uma pré-negociação com o prefeito da cidade ficou acertado algum valor referente à indenização o fato é que essa pessoa, dono de um terreno, acabou fazendo uma publicação e esses outros indivíduos, os supostos agressores eles entenderam um pouco ofensiva, se doeram com essa situação da publicação e houve uma pré-discussão, num primeiro momento, mas não houve agressões aí num segundo momento, esses indivíduos entraram na casa do dono do terreno acabaram o agredindo, houve um corte acima do supercílio, saiu sangue enfim, o exame de corpo de delito foi feito, como eu disse, por médico foi constatado uma lesão leve, o procedimento já foi feito agora pela manhã na Delegacia de Polícia Civil de Nina Rodrigues o procedimento está lá embasado com todas as oitivas com o exame de corpo de delito e o procedimento segue para o Poder Judiciário e Ministério Público então, com a realização dele por completo apenas para fins de esclarecimento, um grande abraço a todos fiquem com Deus